No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, 23 de agosto de 2018. E neste mesmo dia, em 2002, há 16 anos, o Brasil assinava o Protocolo de Quioto, um tratado internacional que assumiu o compromisso de reduzir a emissão de gases que afetavam o efeito estufa. E nesta mesma data, em 1892, há 126 anos, desencarnava Manuel Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil. E estes são os destaques desta quinta-feira. Servidores recorrem à decisão do DSTF, que permite desconto previdenciário no Rio. Caixa Econômica Federal e Prefeitura do Rio de Janeiro assinam um acordo para a retomada do Porto Maravilha. Superior Tribunal de Justiça concede adicional para aposentados que necessitam de cuidadores. Brasil gera mais de 47 mil empregos com carteira assinada em julho. O governo dos Estados Unidos apresenta proposta para que reglamentação de emissões de usinas de carvão seja feita por estados. Inglaterra quer proibir lojas de vender cães e gatos com menos de seis meses. Grande Jornal Rio Notícias. A Comissão de Financiamentos Externos aprovou a retomada das obras do Museu da Imagem e do Som na Praia de Copacabana. O projeto estava parado desde setembro de 2016. Segundo integrantes da equipe econômica, a comissão precisava aprovar a operação. Isso porque ela envolve um projeto financiado por empréstimo concedido por organismo internacional. Os recursos para o museu vão vir do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E de acordo com o governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, as obras devem ser retomadas em 30 dias. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio divulgou que o trabalho informal cresceu 7,7% no segundo trimestre deste ano. Segundo a Fé Comércio, o levantamento revela que o número de empregados do setor privado sem carteira assinada saltou de 7,9% para 8,2% em relação ao trimestre anterior. Um crescimento de 0,3% e, na comparação anual, a perda foi ainda maior, de 41,1% no ano passado para 38,4% neste ano. Os servidores estaduais recorreram ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Dias Toffoli, que autoriza o governo fluminense a aplicar o desconto previdenciário de 14%. O pedido de reconsideração de liminar foi feito pelo advogado Carlos Jund, com a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Como argumento, o advogado apontou a ausência de cálculo atuarial, que comprove a elevação da taxa previdenciária e de que a medida tem natureza confiscatória. O Estado do Rio aponta essa medida como fundamental para ajudar no equilíbrio do Rio Previdência. A Procuradoria-Geral do Estado já apresentou recurso contra o pedido. E o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Souza, assinaram um acordo de entendimento que prevê um repasse de R$ 147 milhões para o consórcio Porto Novo. O acordo presume que o grupo reassuma os serviços de manutenção urbana na região portuária. Os recursos vão vir do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O acordo foi formalizado em cerimônia no Palácio da Cidade, com a presença do ministro das cidades, Alexandre Baldi, e do presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio, Antônio Carlos Barbosa. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O grupo musical Estribalistas anunciou que vai fazer um show extra no Rio de Janeiro. A apresentação do trio, formada por Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, não acontece mais na Marina da Glória, e sim na Junacia Arena, na Barra da Tijuca, no dia 6 de outubro. Os ingressos já estão disponíveis para compra no site eventin.com.br barra tribalistas. O Parque Nacional da Tijuca, em parceria com o Núcleo de Arte e Tecnologia da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, apresenta a exposição Verde Memória. A mostra proporciona ao público uma visita virtual ao Parque Nacional da Tijuca, com acesso a informações sobre os mais importantes atrativos da unidade. A entrada é gratuita. O parque funciona todos os dias, de 8 da manhã e 5 da tarde, e fica na estrada da Cascatinha, número 850, no Alto da Boa Vista. A série de TV The Big Bang Theory chega ao final em sua 12ª temporada. O criador Chuck Lorre e os produtores da Warner Bros. agradeceram aos fãs que transformaram a comédia em uma das séries mais populares do planeta. Exibida no Brasil pela Warner, a série recebeu até agora 52 indicações ao M, tendo conquistado 10 estatuetas. A lona cultural municipal Carlos Zéfiro, em Anchieta, oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu às terças e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde. A atividade é voltada a crianças com mais de 7 anos. As inscrições podem ser feitas na secretaria de terça a domingo, entre 10 da manhã e 7 da noite. Outras informações pelo telefone 2148-0813. A lona cultural Carlos Zéfiro fica na estrada Marechal Alencastro, do lado oposto à estação ferroviária. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu claro, umidade relativa no ar 62%. Para amanhã, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado. E agora, na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias, nacionais. Do total de R$ 1,7 bilhão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Tribunal Superior Eleitoral mandou pagar cerca de R$ 1,3 bilhão para 22 dos 35 partidos políticos que têm direito aos recursos. Outras 12 legendas tiveram o processo aprovado e o Tribunal deve emitir as ordens de pagamento nos próximos dias. Para receber os recursos do fundo, os partidos têm de formalizar o pedido no TSE e mandar a ata da reunião do Diretório Nacional, que definiu os parâmetros de distribuição da verba. Entre os critérios, obrigatoriamente está a destinação de 30% do total para o custeio das campanhas das candidatas de cada partido. Há pouco mais de uma semana, no fim da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, e o sarampo, 5 milhões de crianças com idade entre 1 e 5 anos ainda precisam ser imunizadas. Dados do Ministério da Saúde mostram que, até o momento, 56% do público-alvo recebeu as doses previstas. A campanha termina no próximo dia 31 e, de acordo com a pasta, foram aplicadas em todo o país mais de 2,5 milhões de doses das vacinas contra a polio e o sarampo, cerca de 6 milhões e 200 mil de cada uma. A meta do governo federal é vacinar pelo menos 95% das 11 milhões e 200 mil crianças na faixa etária estabelecida, independentemente de sua situação vacinal, e criar uma barreira sanitária de proteção da população. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que todos os aposentados que necessitam de auxílio permanente possuem o direito a um acréscimo de 25% no benefício mensal pago pela Previdência Social. A decisão foi tomada por cinco votos a quatro pela primeira sessão da Corte, mas ainda cabe recurso. Antes da decisão do colegiado, o acréscimo era garantido somente para aposentados por invalidez que precisavam pagar um cuidador, conforme está previsto na Lei de Benefícios Previdenciários, norma que especifica os benefícios aos quais os segurados têm direito. A decisão da primeira sessão deve servir de base para outros processos que estão em tramitação na Justiça Federal em todo o país. E o país fechou o mês de julho com a criação de 47.319 postos no mercado de trabalho. Esse foi o melhor desempenho para o mês desde 2012, quando foram abertos mais de 142.200 empregos com carteira assinada. Esses dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho. Ao todo, no mês, foram abertas 1.219.187 vagas, enquanto o número de demissões foi de 1.171.868, revertendo resultado negativo apurado em junho, quando foram fechados mais de 600 postos formais de trabalho. E de janeiro a julho, o saldo de admissões e demissões segue positivo, com abertura de 448.200 novos postos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 35 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Uma pesquisa realizada pela empresa Avast observou que um pouco mais de 90% dos brasileiros temem que o sistema eletrônico eleitoral possa ser violado. A urna eletrônica brasileira virou modelo em algumas partes do mundo e a tecnologia chegou a ser usada em outras eleições. O principal dela é a contagem ágil de votos. Por causa dessa desconfiança por parte do eleitorado, acreditam também em possíveis vazamentos de informações que podem impactar a opinião pública. Alguns clientes do plano beta da operadora TIM estão enfrentando problemas em relação ao aplicativo de streaming Team Music ao realizar migração de plano para o Deezer Premium. De acordo com a empresa responsável, a Deezer, ela confirmou que se trata de uma instabilidade. A falha no aplicativo de música faz com que os usuários do Team Music retornem do plano prêmio ao plano grátis. E a partir de agora, a Amazon não só passa a vender produtos eletrônicos, itens para casa e cozinha, livros e e-books, como também roupas e artigos esportivos. Com isso, outras lojas e marcas podem usar a plataforma para vender seus produtos. O departamento esportivo conta com mais de 300 mil produtos. E com a chegada dessas novidades, a Amazon passa a contar com cerca de 15 milhões de itens à venda em seu site. E para entender ainda mais o futuro aumento do nível do mar e a compreensão das mudanças climáticas, a Agência Espacial Norte-Americana vai enviar ao espaço, no próximo dia 15, um satélite que vai medir as mudanças de massa polar do planeta Terra. Assim, o equipamento vai medir a mudança média anual de elevação do gelo terrestre, que cobre a Groenlândia e a Antártida, capturando 60 mil medições por segundo. De acordo com a NASA, cerca de bilhões de toneladas de gelo derretem anualmente, elevando não só o nível do mar, como alterando também o clima do planeta. E fecha as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,3715% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 4,0453 para compra e R$ 4,0467 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,6809 para compra e R$ 4,6839 para venda. O valor do salário mínimo, R$ 954,00. E a inflação de julho, medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de 0,51% e a Bovespa opera em alta, de 2,29%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Um novo terremoto atingiu a costa norte da Venezuela. Um dia após um forte tremor de 7,3 de magnitude atingir o país. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor desta quarta teve magnitude de 5,8. O seu epicentro foi registrado a 10 quilômetros de Guararapo, a 97,5 quilômetros de profundidade. O tremor de terça-feira foi sentido na capital Caracas, onde testemunhas afirmaram que os edifícios sacudiram. Esse tremor também foi sentido na Colômbia e no Brasil. Por aqui, o tremor foi sentido em Brasília, cidades de Roraima, Rio Branco, Belém, Macapá e Manaus. Não houve vítimas nem grandes danos. O Senado argentino aprovou por unanimidade a autorização à revista de três casas da ex-presidente Cristina Kirchner. A medida faz parte de uma investigação de propinas milionárias em troca de contratos de obras públicas. Era preciso que o Senado aprovasse a ação solicitada pelo juiz Claudio Bonadio, porque a ex-presidente eleita senadora em 2017 está amparada pelo foro privilegiado. Na semana passada, uma sessão no Senado para avaliar o pedido de Bonadio havia fracassado por falta de quórum. Desta vez, 66 senadores compareceram e votaram a favor. Não houve nenhum voto contrário ou abstenção. O governo dos Estados Unidos apresentou uma proposta nesta terça-feira para deixar nas mãos dos Estados a regulamentação que impõe limitações às emissões de dióxido de carbono. A proposta substitui a legislação ambiental vigente durante o mandato do ex-presidente Barack Obama. A nova emenda quer reduzir os custos das empresas devido ao plano de energia limpa que foi implantado por Obama e que tinha como principal meta reduzir a emissão de gases do efeito estufa. A nova regra, batizada de plano de energia limpa acessível, prevê a redução dos custos das empresas em 400 milhões de dólares ao ano. E o governo inglês está a consultar uma proposta de lei que proíbe a venda de cães e gatos com menos de seis meses em lojas de animais ou outros comerciantes. Esse projeto também proíbe o negócio com animais que tenham menos de oito semanas, de maneira a evitar a separação dos progenitores de uma forma precoce. A proposta de lei chega depois da campanha LUCYLOL, uma petição nacional que pedia a proibição de venda de animais para fins lucrativos. E a organização acabou por partilhar, junto à petição online, vídeos que denunciavam o comércio desses animais. E o secretário do Meio Ambiente, Michael Gove, disse que esta mudança serve para melhorar o bem-estar animal. No Rio de Janeiro, 11 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres. Mandato de Paulo Maluf é cassado pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. E a repórter Cente Moreira tem mais informações. A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu, de forma unânime, acatar a ordem judicial e cassar o mandato do deputado federal, Paulo Maluf, nesta quarta-feira. A reunião ocorreu na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no Lago Sul, área nobre de Brasília. Participaram do encontro a deputada Mariana Carvalho, os deputados Dagoberto Nogueira, André Fufuca, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o corregedor da Casa, deputado Evandro Gossi. De acordo com o deputado Dagoberto Nogueira, há um impasse, afinal, tem uma decisão do Supremo que recomenda e determina a declaração da perda do mandato pela mesa. Por outro lado, o descumprimento de uma decisão judicial também é uma ofensa à democracia. Então, a decisão tomada foi acatar a ordem judicial. Segundo o parlamentar, é preciso agora que o Supremo Tribunal Federal decida se o caso deverá ser analisado pelo plenário da Câmara dos Deputados ou não. A decisão foi de que a gente vai acatar a ordem judicial. Mas o Supremo tem que se entender entre eles lá, para eles falarem para a gente, tanto é que nós pedimos esse julgamento, e eles vão julgar qual é o correto, se tem que passar pela Câmara ou não. Por meio de nota, a defesa de Maluf disse que a mesa da Câmara não tinha o direito de caçar o mandato do deputado, pois a decisão é exclusiva do plenário da casa. Maluf foi condenado em maio do ano passado a sete anos, nove meses e dez dias de prisão por lavagem de dinheiro, e atualmente o ex-prefeito de São Paulo cumpre prisão domiciliar por motivos de saúde. Reportagem Cíntia Moreira. Planos de saúde coletivos correspondem por até 15% dos custos das empresas com o trabalhador. Mais informações com o repórter Cristiano Carlos. Quase 50 milhões de pessoas contam com plano de saúde no Brasil. Cerca de 80% desse total são atendidos por planos coletivos, aqueles contratados e oferecidos por empresas aos trabalhadores. A contratação de planos coletivos empresariais junto às operadoras de saúde suplementar do país saltou de pouco menos de 20% em 2000 para 67% em 2017, de acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e levantados pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Ainda de acordo com o estudo, os custos pagos pelas empresas aos planos de saúde coletivos podem corresponder até 15% do valor gasto com a folha de pagamento dos seus funcionários, tornando o benefício oneroso e foco de preocupação para as finanças das indústrias. O gerente executivo de saúde e segurança da indústria do Serviço Social da Indústria, o SESI, Emanuel Lacerda, explica que o plano de saúde oferecido pelas empresas é um benefício e não poderia ser um fator negativo nas contas do setor produtivo. Para ele, quando os gastos com planos de saúde ficam altos, é hora da empresa investir em pesquisas internas e na gestão de saúde de seus funcionários. Os planos de saúde, eles entraram como uma política de recursos humanos das empresas, de atração, de talentos, e de fato todas as pesquisas de RH apontam que esse é o benefício mais valorizado pelos trabalhadores. Quando esses custos passam a ser relevantes do ponto de vista de peso na folha de pagamentos, começa a se notar que tem alguma coisa errada. Sendo assim, para evitar que os custos com os planos de saúde coletivos se transformem em transtornos, as empresas devem implantar uma gestão voltada para a promoção e proteção de saúde dos funcionários. Mas para isso, segundo Emanuel Lacerda, as empresas precisam de informações de como são usados os planos de saúde, quais doenças são mais tratadas, por exemplo, para que o trabalho preventivo seja eficaz. A situação primária, ela não só coordena a utilização, mas também ela faz prevenção, ela se preocupa com o desfecho em saúde, ou seja, com a melhoria da questão da saúde do trabalhador. O setor, ele é complexo no sentido que existem outros atores na cadeia de saúde envolvidos, não só as seguradoras e as empresas contratantes. É necessário que se tenha uma padronização de dados e informações no sistema da saúde que permita essa gestão. Vale lembrar, a ANS não regula os preços cobrados em planos coletivos. Nesses casos, o tipo de assistência que deve ser oferecida e os valores a serem pagos devem ser acordados entre as empresas, empregados e operadores dos planos. Em 2016, os valores gastos com os custos médico-hospitalares no Brasil tiveram aumento de mais de 20%, enquanto a inflação do ano fechou em pouco mais de 6%. Entre 2008 e 2016, o aumento dos custos médico-hospitalares no país foi de quase 238%. Os dados são do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Reportagem Cristiano Carlos. O canal divulga informações sobre eleições no Google Notícias e o repórter Stone Jr. tem mais detalhes. O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou informações sobre as eleições 2018 para dispositivos móveis Google Notícias. Por meio da plataforma, usuários terão acesso aos conteúdos publicados nas redes sociais do Tribunal Superior Eleitoral. Ao buscar notícias relacionadas às eleições 2018 no aplicativo, o cidadão poderá se informar sobre diversas questões relacionadas ao pleito, em diferentes formatos, vídeos, imagens, textos e links. Para facilitar o acompanhamento de questões relacionadas ao tema, o usuário pode, inclusive, seguir o tópico, passando a receber automaticamente novos conteúdos publicados. Para tanto, basta clicar no sinal de estrela no alto da tela do aparelho celular ou tablet. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS e pode ser baixado gratuitamente. O Tribunal Superior Eleitoral tem perfis oficiais nas redes Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Com informações do TSE, reportagem Stone Jr. Entidades do agronegócio se movimentam contra a proibição de defensivo agrícola. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. Pouco mais da metade das crianças de um ano a menores de cinco anos de idade já foram vacinadas contra a poliomielite e o sarampo. O objetivo da Campanha Nacional de Vacinação é alcançar 11 milhões de crianças, que representam 95% do público-alvo. Isso porque a alta cobertura vacinal é a única forma de evitar que essas doenças voltem a ameaçar a população. O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, reforça o papel da vacinação na história do país. A vacinação é tão importante que conseguiu, há alguns anos, eliminar do Brasil duas doenças graves, o sarampo e a poliomielite. Por isso, deixo aqui o convite. Faça sua parte, leve seus filhos para serem vacinados e os proteja contra a polio e o sarampo. Independentemente da situação vacinal deles, as crianças protegidas ajudam a proteger toda a família. Todas as crianças de um ano a menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas, mesmo que a carteira de vacinação esteja atualizada. Aquelas que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a poliomielite receberão a vacina injetável. As que já tiverem tomado uma ou duas doses desta vacina receberão a gotinha. Mas todas as crianças devem receber uma dose da vacina tríplice viral contra o sarampo, exceto as que tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias. Reportagem Aline Duvale. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. A abertura do retorno do Brasileirão tem vitória do Fluminense e derrota do Botafogo. Contem tudo pra gente agora. Exatamente, Cláudio Soares, bom dia pra você. Bom dia, bom dia. Bom dia, ótimo dia pra eu ver em Mirosmar, ótimo dia pra quem acompanha o Grande Jornal. Isso. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui na mesa. Vamos falar desse... Ficou no 1 a 1, né? Empate entre paulistas e cariocas, né? Vitória do Fluminense e do Palmeiras. Vamos começar então com a parte vencedora dos cariocas. O Fluminense que ontem venceu o Corinthians pelo placar de 1 a 0 com o gol do zagueiro GUM após uma bola alçada na área. O Pedro passou a bola de cabeça. O GUM tentou duas oportunidades. Um gol de joelho. O Niterói, gol de italiano. Exatamente. E o resultado deixou o Fluminense próximo ao Corinthians. Empatados mais exatamente com 26 pontos. Mas o Fluminense ainda permanece na nona posição. Mas não deixa de ser um resultado bom que o Fluminense pouco se afasta dos filmes que estão lá embaixo. Agora o Fluminense tem que voltar suas atenções contra o Cruzeiro no Mineirão na partida que vai acontecer no sábado às 9 horas da noite no Mineirão. Essa partida sobre o Corinthians, o Fluminense até que foi bem. Ele precisou apenas de 45 minutos para determinar o jogo. Além do gol, ele teve a expulsão do Romero que ainda ajudou um pouquinho mais o Fluminense a controlar o jogo, poder ter feito muitos mais gols. Só esbarrou nas defesas do Cássio que mostrou que foi um bom goleiro. Apesar da zaga do Corinthians ainda ser muito fraca depois da saída do Balbuena. O Fluminense desgarrou do pessoal, daquele bolo dos 22, 23 pontos no meio da tabela. E jogou, foi superior que o Corinthians o tempo todo. O Corinthians está muito defensista, né? Só joga querendo contra-ataque e tomou o gol e não consegue nem se abrir para atacar. A fórmula do Corinthians é essa. Tomou o gol e ferrou, porque não consegue mais atacar. E o Fluminense foi perfeito na sua estratégia e até poderia ter feito mais se o Cássio colaborasse. Pois é, e o Fluminense agora tem que voltar suas atenções, como já disse, para o Campeonato Brasileiro no jogo contra o Cruzeiro, que é um outro adversário bem difícil, que mostrou trabalho ontem diante do Grêmio, no empate de 1 a 1 em Porto Alegre. Não vai ser um adversário nada fácil que o Fluminense vai encarar. Resta saber se vai ser a força máxima do Cruzeiro ou o time reserva do time Celeste. Pois é. Enquanto a gente fica nessa decisão, vamos falar sobre o outro jogo envolvendo o Carioca, o Botafogo, que acabou sendo alotado pelo Palmeiras pelo placar de 2 a 0. Quem olha para o placar até vê que foi uma superioridade do Palmeiras. Não foi tão assim, não. O Botafogo conseguiu controlar o jogo, superar o ataque palmeirense. Ficou bem complicado por dois fatores, o que complicou o resultado ontem. A entrada do Lucas Lima no segundo tempo, e depois, porque foi fundamental, a expulsão do Moisés, que por sinal foi uma expulsão muito infantil, muito tovelada, que ele acertou no Dudu, expulso justamente pelo árbitro. O Dudu também deu uma forçada, isso não é só um que ele sempre faz, né? Ele quer trabalhar na malhação, talvez na Globo, né? Mas, e sim, ele forçou, mas o Moisés errou também. O Botafogo, no caso, jogou bem, surpreendentemente, né? Todo mundo já estava dando um prognóstico de derrota para o Botafogo contra o Palmeiras. E eu acho que tirou um pouco o peso deles, assim, não é favoritos? Logo joga a bola, estava jogando bem. Um erro individual botou tudo a perder. Tanto que depois que o Moisés foi expulso, três minutos depois saiu o gol do Palmeiras primeiro. Na sequência veio o pênalti, né? Que o Igor Rabelo deu uma de goleiro lá no meio da área. Aí o goleiro Saulo salvou na disputa lá, pegou o pênalti. E na sequência saiu o segundo gol, que foi um golaço do Lucas Lima. Pois é, e o Botafogo, que agora está a três pontos da zona de rebaixamento. Tem exatos 22 pontos. Tem que abrir o olho. E as situações são bem antagônicas, né? Porque o Palmeiras está a cinco jogos sem saber o que é derrota, e o Botafogo a cinco jogos sem saber o que é vencer. Então, o cerco está se apertando cada vez mais pelo técnico Zé Ricardo, e o Botafogo tem a chance de remeter isso no confronto, ficamos direto, contra o Sport, nesse jogo que acontece no... Que também está mal. Exato. Esse jogo que acontece no sábado também, às nove horas, lá no estádio Newton Santos. Inclusive, a diretoria fez promoção de ingresso, está cinco reais o ingresso nessa partida. Agora, para ver se a torcida vai em peso para ajudar nessa situação, nessas horas do Botafogo. Pois é, e eu acho que o horário não ajuda. Vamos ver se o preço compensa. Sim, o horário é péssimo. Falando em horários, também temos jogos hoje à noite. Teremos o jogo entre Flamengo e Vitória, às sete e meia, no Maracanã. O Flamengo tem que vencer para tentar encostar nos líderes da competição, já que o São Paulo empatou ontem com o Paraná, por um a um, lá no Dorival de Brito, e o Internacional venceu o Bahia fora de casa por um a zero. Se o Flamengo venceu o jogo contra a equipe baiana, fica a dois pontos do São Paulo e fica a um do Internacional. Então, é importante vencer. Para esse jogo, o técnico Maurício Barbieri vai ter o retorno do goleiro Diego Alves, que não pôde jogar contra o Atlético Paranaense por conta de uma lesão no joelho. O zagueiro Hever e o meia Diego, que foram poupados pelo Departamento Médico por conta dos desgastes que eles vêm sofrendo por conta das partidas seguidas depois da Copa do Mundo. E o atacante Rick Dourado também está de volta à equipe titular, já que ele cumpriu suspensão na derrota contra a equipe paranaense. Vai ser o Dourado o mesmo titular, então, né? Depois da saída do Guerreiro. Sim, exatamente. Aliás, o Guerreiro, só para a gente abrir uma aspas aqui sobre ele, ele que teve a decisão que o autorizava a jogar revogada. Inspirou. Inspirou. Ele vai passar a cumprir a suspensão por oito meses. Foi proposto pela... O Inter acabou de contratar ele. Exatamente. A sorte que o Internacional contrataria por três temporadas. Então, no máximo, se nada mudar até lá, acredito eu que não vai, o Guerreiro vai ficar de fora até abril. Então, o Flamengo, podemos dizer que se livrou dessa encrenca chamada Paulo Guerreiro. Então, o Flamengo tem as... Com mais de 41 mil ingressos, o Flamengo tem a obrigação de vencer hoje o Vitória, que está na zona de rebaixamento, vem em uma fase. Então, é fundamental três pontos. É o que eu venho dizendo sempre aqui. Um time que quer ser campeão brasileiro, não pode perder pontos para times que estão na zona de rebaixamento. O Flamengo já perdeu para o Atlético Paranaense no domingo. Vimos ontem um São Paulo perdendo dois pontos para o Paranaclube. E, repito, quem quer ser campeão, não pode perder para o time do Z4. É, o Flamengo em si, da parte de baixo da tabela, só perdeu pontos para a equipe do Atlético Paranaense na última rodada. E para o Vasco, que é um clássico que patou em um a um no começo do Brasileiro. É como você disse, é vencer ou vencer. Porque o Flamengo vencendo, fica na próxima rodada, dependendo do resultado do São Paulo e do Inter, podendo reassumir a liderança, ganhando esse jogo hoje do Vitória. Mas, caso aconteça um tropeço, ele fica próximo do Grêmio, do Atlético Mineiro, do Palmeiras. Aí começa já a ver o título mais distante. Exatamente. Em relação ao time que vai a campo esta noite, o técnico, o Alves Babelho, provavelmente não deve fazer muitas surpresas. Diego Alves no gol, Rodinei, Léo Duarte, Hever e René. Coediar, Lucas Paquetá, Diego e Everton Ribeiro. E lá na frente, Vitinho e Henrique Dourado. Você citou Vasco, citei Z4 aqui. Então vamos falar do time de São Januário, que enfrenta esta noite, mais exatamente às 8 horas, o Atlético Mineiro no Mineão. Para essa partida, que deve ser a do Independência, mais exatamente, bem como citou aqui o Meiros Marques nos bastidores. Em relação a essa partida, esse pode ser o último jogo do Vasco, sob o comando do Valdir Bigode. Já que o clube está quase encaminhando a contratação do Alberto Varitim, para ser o técnico do Vasco. E em relação ao time, o técnico interino não vai ter o Leandro Castan, o lateral Ramon e o meia Giovani Augusto. Ambos estão contundidos. Então o Vasco vai para Minas Gerais, enfrentando um time forte que é o Atlético Mineiro, com muitos desfocos. Tudo indica que o Vasco deve ir a campo hoje, de acordo com o técnico Valdir Bigode. Com o Martins Silva no gol, também teremos o Luiz Gustavo jogando na zaga também. O Ramon Provisado, né? É, exatamente. O Martins Silva no gol, Lennon, Luiz Gustavo, Bruno Silva e Henrique. No meio campo, The Sábato, Andrei, Iago Pikachu, Wagner e Thiago Galhardo. E lá na frente, Max Lopes. É um confronto muito difícil contra a equipe mineira, né, Amiro? O Vasco vai ter que saber se defender muito bem nessa partida com o Atlético Mineiro lá. Aguentar a pressão da torcida do Galo, né, porque vai pressionar muito. Ainda mais na Independência, que é um estádio caldeirão. O Vasco precisa dar demais da vitória e aproveitar os contra-ataques. Principalmente isso. O Vasco vai ter que, se tiver contra-ataque, conseguir construir no jogo, aproveitar. Exatamente. Então vamos passar rapidinho os jogos de ontem. Tivemos a vitória do Internacional sobre o Bahia pelo placar de 1x0. Fora de casa também, o América Mineiro derrotou o esporte pelo placar de 2x0. Tivemos o jogo, além da partida de Paraná e São Paulo, que ficou 1x1. O jogo chapecoense e Atlético Paranaense foi adiado para o dia 13 de setembro, porque a equipe do Atlético Paranaense não conseguiu chegar a Chapecó por conta do mau tempo que atinge o Oeste Catarinense. E o Grêmio Cruzeiro, que ficaram 1x1. E as outras partidas que vão complementar essa rodada são essas. Flamengo e Vitória no Maracanã. Atlético Mineiro e Vasco. E amanhã a gente volta analisando todos esses dois resultados. Certo, Miro? Correto, até amanhã. Com essas informações encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã. Adriano Dias e Miros Marçales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Servidores recorrem da decisão do STF, que permite desconto previdenciário no Rio. Caixa Econômica Federal e Prefeitura do Rio de Janeiro assinam um acordo para a reforma do Porto Maravilha. Superior Tribunal de Justiça concede adicional para aposentados que necessitam de cuidadores. Brasil gera mais de 47 mil empregos com carteira assinada em julho. O governo dos Estados Unidos apresenta proposta para que regulamentação de emissões de usinas de carvão seja feita por estados. E a Inglaterra quer proibir lojas de vender cães e gatos com menos de seis meses. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Cristiano Carlos. Estorne Júnior. Rafael Costa. E Miros Marçales. Redação, Bruna Molda. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Adriano Dias, nas férias de Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias.